Neste sábado e domingo, a primeira festa da Consciência Negra ocorre no Quilombo Morro do Fortunato, no município litorâneo de Garopaba, em Santa Catarina. Diversas atrações estão confirmadas e os detalhes você acompanha na reportagem. Na parte norte do município de Garopaba, uma das primeiras comunidades quilombolas do estado catarinense a obter o certificado como remanescente de quilombo, se organiza para promover uma grande confraternização em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra. A partir das 5 horas da tarde deste sábado, dia 25, o Quilombo Morro do Fortunato estará de braços abertos para receber os visitantes, como conta o Maurílio, bisneto do primeiro morador e fundador da comunidade. Nós aguardamos, nós esperamos que apareçam bastante de gente, muita gente, igual apareceu no dia da feijoada, que na feijoada apareceu mais de 300 pessoas. Então a gente está aguardando que isso, que essa festa, que essa confraternização, apareça também essas pessoas. E a gente está convidando, convida outras comunidades, pessoas do município, para participar junto com a gente, fazer essa confraternização, que é o dia mais importante das comunidades negras. É o dia mais importante é esse dia, o dia da consciência negra. E a gente está querendo que as pessoas venham, participem, comprem os produtos da comunidade e participar, que as pessoas venham participar. Aqui, quem vem vai gostar e eu tenho certeza absoluta que o recebimento das pessoas aqui vai ser muito carinhoso. Garanto para vocês que quem vem não vai se arrepender. No sábado, a animação fica por conta do grupo A Petrechos e promete ir até o Sol Raiar. No domingo, mais música com o Zion do Mundo e também contação de histórias com o grupo Rebuliço, dança dos orixás com violeta africana e apresentação de capoeira com o mestre Fumaça, do grupo Porto Brasil. Educadores sociais e artistas locais convidam a comunidade para uma roda de conversa. Vai ter uma roda de conversa, uma roda de conversa para falar sobre o dia da consciência negra. Nós aguardamos as pessoas que também vai vir nessa roda de conversa, o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que participa, o MNU é que participa de todas as comunidades quilombolas, é que dá força, é que ajuda, é que trabalha junto com a comunidade quilombola, com as comunidades quilombolas. Então, vai estar aí também. E essa roda de conversa vai ter no domingo. E convidarem as pessoas que venham participar também dessa roda de conversa, ouvir o que vai acontecer nessa roda de conversa. A festa celebra a resistência do povo negro contra o racismo, promovendo a reflexão sobre a importância da cultura afro-brasileira e reforçando a importância da luta pelos direitos das comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas, elas são muito parceiras, né? Elas trabalham muito junto. É por trabalhar junto que a gente tem que compartilhar o que acontece numa comunidade, a gente acontece nas outras também. Por exemplo, a luta, essa luta que a gente está tendo nas comunidades quilombolas, sobre as políticas públicas, então, todas as comunidades estão correndo atrás das políticas públicas. Política pública quilombola, né? Que é diferente. E a gente vai trabalhar, a gente vai... Todas as comunidades vão participar. Quilombola, não quilombola, também é muito bem-vinda, né? Porque vai estar o produto da comunidade presente para representar a comunidade, né? Dizer o que a comunidade, a produtividade da comunidade, como é que a comunidade vive, e tudo isso vai estar na hora de conversa.